Música Música Aonde eu pisar, aonde eu tocar Eu sei que eu falo é meu ar E não desprezo, não vou ser real Eu sei que eu falo é meu ar Aonde eu pisar, aonde eu tocar Eu sei que eu falo é meu ar Aonde eu pisar, aonde eu tocar Eu sei que eu falo é meu ar E não desprezo, não desprezo Música